Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que seja tudo bem aí na sua casa. Aqui tá tudo bem com a gente, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um café cremoso, maravilhoso, delicioso, que tá todo mundo fazendo. E o legal é que linde muito, tipo, você deixa no congelador e vai usando, super simples, tira do congelador e usa, mistura no leite. Ai gente, tô muito com vontade de fazer café cremoso, porque eu amo café, sou apaixonada por café, se deixar tomar café o dia inteiro, né? Tem que me policiar pra não ficar tomando muito. Mas é isso, vamos lá fazer esse café cremoso. Se você é novo por aqui, nova, gente, aproveita e se inscreve, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Clica no sino de notificação pra vocês não perderem nada de vídeo, porque às vezes tem vídeos extras, né? Fora do programado e aí vocês já vão estar sabendo quando estiver aqui no canal. Então vamos lá fazer esse café cremoso comigo, gente. Então é só isso, a receita pede, ó, é 50 gramas de café solúvel. Eu comprei esse daqui mesmo, tá nesse café. Aí a receita pede duas xícaras de açúcar, só que, não sei, eu acho que deve ficar muito doce. Vou pôr uma só e uma xícara de água morna, tá? Não é água quente. Então vamos colocar aqui, ó, o café, o açúcar e eu não gosto muito doce, sabe, gente? Tô diminuindo o açúcar. Então por isso que eu tirei pela metade o açúcar dessa receita. E a água morna. Aí pede pra bater isso daqui por 10 minutinhos. Então, vamos ver aqui. Olha, meninas. 10 minutos depois. Olha que cremoso que ele fica. Vamos ver. Olha. Que delícia. Agora eu vou colocar num tapoé, vou tampar e vou deixar no congelador. Peraí que eu já vou colocar e vou mostrar pra vocês. Olha que coisa linda que ele fica, olha. Agora eu vou tampar e vou deixar no congelador e quando a gente for usar é só pegar de colherada e colocar no leite bem quentinho, que ele não endurece, ele continua cremoso lá no congelador. E é isso aqui, gente, receitinha. Façam, depois vocês me falam o que vocês acharam e se alguém já experimentou, já faz, tem alguma dica, alguma coisa, escreve aqui pra mim nos comentários. Só vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não vou aguentar esperar pra experimentar isso daqui, não, gente. Eu vou experimentar e é já. Porque eu tô super cheia. Mas eu quero experimentar. Eu já tomei café da manhã. E aí eu resolvi fazer isso agora. Olha aqui. Hummm. Leite quentinho. Aí eu coloquei esse cafezinho. E aí eu coloquei esse cafezinho.